Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer isso daqui de vocês. Eu vou fazer isso daqui de Janeiro. Olha só o meu amigo. Eu acho que ela não se en söz. Isso é bom. Como você Didn't know, você não conhecia. Mas não conhecia comigo, minha mãe não você precisa de mim. Que lembre-se a casa. Comece a casa. Que que é a casa. E aqui é uma. A CIDADE NO BRASIL e aí A Mestre é que você espera! E deixa você ver muito soltinho? Achei que Deus apoiar e desculpas, você tem que ver com que o casou... que o casou! Você tem que ver com o casamento de dano. E ela faz com vagmas e ela sobra entre elas? E ela faz com os velhos. Não tem que ver com que boxe um cara. O que é? Nós não temos que dar uma vez assim. Hoje não tem que sair. Você faz com os velhos? Agora... . Eu não estou com um desempenho mesmo. Não está aqui, nada. Não está com um salão para você. É, você vai parar de me ver o minuto? É, você vai? Que aquele seu poder não está? Como é que está assim, você quer esteja quando o dia ou o amor de você não está. Você pode não dar, não? Você vai se sentir bem, mas não vai ser invested. Ei, meus amigos, eu vou fazer isso, você vai! Não é mais uma coisa. Ainda, não dá uma coisa. Ela vai estar muito mais perto. Ela vai estar muito mais perto. Você está muito bem? Cora? Você está muito bem bem? Nós não temos uma coisa melhor do seu nome. Como é isso? Ah, é isso aí. Você tá comendo um almoço, Você vai fazer um investimento na compra, a pessoa vai ter encontrado como arraque. Então é assim que sua vida! E se sou so leo, meus amigos, seus amigos, evs devem ter um investimento com a federalização. Mas, você vai fazer um investimento para um investimento para um investimento? No mundo tem Macra. Mas, você vai? Sim, não temos maintenance de facto de fato de entender uma investimento de 1,00, de 5,00, mas para fazer um investimento. Então você vai fazer um investimento? Mas, aqui você pode ir, eu vou pegar o guardiapo. Você quer dizer o meu irmão? Não! Se derrante o guardiapo, eu vou ouvir muito. A não tem o guardiapo, mas a pessoa tem o bloqueio de barco. Mas ele vai para indigo que ele não vai. A mãe que nego eu não consiga. Eu acho que é isso, a pessoa que manda. Agora é uma pergunta no Expert. Aqui é uma mudança. Tem allegedly em um problema, o que é a gente que fazia com o dinheiro. É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa. A gente tem que me lembrar, mas você pode usar o ticket de Musk. Mas não, não é, mas não, não é, mas não é. Mas você quer dizer que o dinheiro é de acordo com o dinheiro? Então, não? Você é um dinheiro? Você é de acordo com o dinheiro e dinheiro? É uma coisa que você diz que você quer dizer Você tem um grande prazer? Você tem um grande prazer, como você tem um salmão prazer de ficar em casa no seu país? Você tem um grande prazer de ficar com grande carne de aqui! Você tem um grande prazer de comer e daqui a pouco, você tem um grande prazer! Você tem um grande prazer! Música 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 Não, 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 não. VOLUHAKA HAKI Jai Sambho, Jai Sambho, Jai Sambho, Jai Sambho, Paisa Combo, ush Tom, découvriedаж an 이걸 ab...... So what should I be talking about? O que é isso? Não, mas, vamos ao mesmo. Tchakkai naak beli sorpre jato, baro oilei ce aumro sangat lara, ied damei soja bacha, aeina to bongate? Oh, mei retina ali ban te bancha. Abo poila poila gaunko bati chirdda khiri, bara mana thaño gaati aaldiis. Aeile aumro sangat garra, tero kati vikas bacha, talai thacha? Aeac, kei chai vikas bacha ho? Aeile aumro sangat garra ae pa chitam, bara mana batta, pandro mana appa gacha. Kei tu vikas hai na? Ae, aumta ki vikas hai na? Não, não, não! Estou muito bem ali, então, eu me esqueci com os dias. Então, essa é minha filha. E eu vou colocar aqui. Eu estou com dois amigos. Eu estou com vocês. Ei! Você tem que fazer tudo. Você está com Deus. Você está com Deus. Você está com Deus. Não, 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 não. E aí, você vai fazer isso? E aí 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 E aí